Meu nome é Felipe Suekuni, minha preparação para essa luta já veio desde o começo, na verdade, mas eu já estava vindo de uma preparação, porém eu estou há dois anos parado, sem competição. E no começo do ano eu falei, não, eu resolvi voltar. Como vai ser a regra asiática, a gente adaptou bem aos treinos, para essas regras, porque é um pouco diferente do estilo que eu venho lutando. E nessa volta, é claro que é muito difícil a gente treinar em alto rendimento, né? Dor no corpo, a rotina muda, a alimentação muda, então a gente sente bastante, né? Mas como desde o começo do ano a gente já está focado já para a competição, né? Não para essa luta, mas para a competição, esse esforço aí eu tenho certeza que vai valer a pena. Meu adversário, eu quero que venha muito bem preparado, porque eu vou estar, eu vou estar lutando em casa, a minha motivação vai ser maior ainda, porque vai estar a família, alunos, a minha galera, o meu time lá, conversando por mim, então isso vai ser muito a favor para mim, eu tenho certeza que a pressão vai ser para ele.